Essa história começa com uma mulher fazendo um pacto com um demônio. Lembrando que essa é uma versão completa do livro de Marley, as histórias que Marley criou e também a forma com que ela manipulou os fatos para fazer lavagem cerebral na mente dos marleanos e eudianos que viviam sobre o seu controle. Nessa imagem, Ymir, a primeira titã, está recebendo uma fruta do demônio e assim, selando com ele um pacto, já que essa criatura maligna deu para ela o poder dos titãs. O que foi completamente alterado aqui é que Ymir realmente está dentro de uma árvore, mas foi tudo muito alterado. Pelas raízes à sua volta, tudo indica que ela realmente está dentro de uma grande árvore. E ao invés de termos o parasita, temos uma criatura muito parecida com um fauno. Suas pernas peludas e seus chifres de cordeiro. O seu semblante dá a lembrar também alguns titãs puros, mostrando que eles usaram os próprios titãs de inspiração para criar esses desenhos do livro de histórias Marleyano. Por algum motivo, Historiarês lia esse livro mesmo dentro da Ilha Paradis. E o povo eudiano sem memórias de Paradis também acreditava que essa era a história, a origem dos titãs. Na sequência, na próxima página desse livro, temos Ymir já como uma titã, em seu formato gigante. Pouca coisa foi alterada. Afinal, a titã de Ymir tem um rosto em forma de caveira, além de ter algumas costelas saindo para fora. Esse titã foi desenhado de uma forma diferente, com vários raios caindo à sua volta, como se ela controlasse o clima ou algo assim. E essa página conta da época, na história, em que Ymir começou a usar os seus poderes de titã para eliminar o povo marleyano, para oprimi-los e para tornar Eldia o maior povo que existe. Aqui no canal, eu fiz um vídeo analisando entre Marley e Eldia, como esse conflito e como esse ódio começou. Para ver, eu vou deixar o link aqui no card para você engatilhar ele na sequência. E falando em sequência, ainda nessa imagem, a gente pode entender que essa página simboliza todo o massacre que Ymir causou para que o povo Eldiano pudesse crescer e se desenvolver. Naturalmente, Ymir só obedecia às ordens do rei Eldiano. E assim, o Império de Eldia foi se tornando um dos maiores do mundo. Mas é aí que vem os problemas. Na próxima página, nós temos Ymir com os seus descendentes, indicando que ela passou o seu poder adiante e outras pessoas mantiveram o legado dos titãs. Essas foram, inicialmente, Sina, Maria e Rose, as suas três filhas que herdaram seus poderes de titã. Elas também passaram seus poderes adiante para os seus filhos, seus netos. E assim, o legado dos titãs foi dando continuidade a toda a história. E essa parte está registrada de uma forma muito correta. Dá para ver nessa imagem que há fumaça saindo dos titãs. A única diferença é que eles têm algumas roupas e a aparência física deles está muito parecida com humanos comuns. Nada fiel ao que realmente são os titãs. Ymir também está com uma trombeta, que em várias culturas é sinalizada como sinal de alerta. E isso, na verdade, é uma simbologia do poder do titã fundador de conseguir falar com todo o povo Eldiano ao mesmo tempo. No caso, quem tinha a posse do titã fundador conseguiria falar com todas as outras pessoas que tinham titãs. Já que nesse momento, nessa época, não eram muitas pessoas que tinham o poder de titãs e muito menos que eram descendentes de Ymir. Mas os filhos e as filhas foram aumentando essa família até todo o povo Eldiano ser de alguma forma descendente de Ymir. Nessa mesma imagem, também podemos ver pessoas que estão curvadas diante dos nove titãs, obedecendo e seguindo aqueles que governam o mundo. Essa página também simboliza o que aconteceu durante essa era em que os titãs foram passando de pai para filho. Os titãs foram sendo passados até se dividirem em nove. E eles ficaram, logicamente, com famílias nobres. Então nove famílias nobres se separaram. E uma delas era a família real. Naturalmente, os descendentes da filha mais velha de Ymir. Esses também são os chamados de sangue real. Afinal de contas, em uma monarquia e em uma realeza, somente o filho mais velho recebe o título real. As outras duas irmãs eram apenas princesas e não rainhas. Sendo assim, a descendência da filha mais velha é o sangue real que existe até hoje na história. Mas isso não tira o fato de que os outros nove titãs eram portados por famílias nobres. Nessa imagem, podemos ver mais titãs atacando. Eles são representados usando ferramentas, como pedras e marretas. E também saindo bastante fumaça. Isso indica que esses titãs não são titãs puros. Afinal, os titãs puros ainda não existem. Eles são titãs originais. Um dos nove titãs. E eles estão lutando contra humanos. Provavelmente alargando o Império Eldiano. Crescendo o povo de Eldia conquistando novas terras, novos povoados e novos escravos. Nesse livro de história de Marley, na próxima página, a gente tem outro momento importante do povo de Eldia. Quando os exércitos eudianos atacavam e saqueavam. Dá pra ver três homens saqueando enquanto ateiam fogo em uma casa. E os exércitos estão atacando com a ajuda de um portador de titã. Logo, Eldia se tornaria o maior império do mundo, porque ninguém poderia fazer frente aos titãs. E dá pra ver que além de saquear, eles também estão levando algumas pessoas como reféns. Muito provavelmente como escravos. Sendo que foi exatamente assim que o povo eudiano conseguiu poder. Essa parte da história, mesmo contada por Marley, está totalmente correta. Nessa próxima página, nós temos o problema, que foi a descoberta e a criação dos titãs puros. Como podemos ver, eles já vieram, na sua primeira forma, devorando humanos. É possível ver alguns titãs puros engolindo humanos. Essa característica é, em teoria, vinda do canibalismo de Sina Maria e Rose, como se fosse um requício na mente dos titãs puros. Eles saem devorando os humanos, e isso não tem uma explicação clara. Logo, o titã fundador, a titã fêmea, ou o titã bestial, desde que tivessem sangue real, poderiam controlar os titãs puros, cada um a sua própria maneira. Sendo que a titã fêmea pode atraí-los, o titã bestial pode controlá-los de uma forma mais completa, e o titã fundador pode controlá-los e invocá-los de forma plena, completa e absoluta. E assim, os titãs puros passaram a ser usados nas batalhas e nos ataques. Nem mesmo os próprios portadores de titã precisavam se arriscar nos campos de batalha. Eles poderiam simplesmente transformar súditos de Rimir em titãs puros, e usar eles como massa de manobra nas suas batalhas. Na próxima página, temos um dos momentos mais importantes da história, que apesar de ser ilustrado de uma forma bem estranha por Marley, foi exatamente assim que aconteceu. O que Marley inventou aqui são montarias gigantescas. São semelhantes a cães e são bem maiores do que cavalos. Isso não existe. Mas no geral, essa imagem representa que o Império de Eldia ganhou tanto poder, mas tanto poder, que não existia mais nada para eles conquistarem em todo o mundo. Então, eles, por ganância, começaram a lutar entre si. E aqui começou a grande batalha dos titãs. As famílias nobres, que tinham cada um um titã, queriam os titãs de outras famílias para ficarem ainda mais poderosas. Então os titãs começaram a lutar entre eles mesmos. Nessa imagem, a gente consegue ver três titãs, que provavelmente são o Martelo de Guerra, o de Ataque e o Quadrúpede, lutando contra outros dois titãs, que provavelmente é a Titã Fêmea e o Titã Encouraçado. Não dá pra saber ao certo, porque as ilustrações de Marley são horríveis. Mas também, há presença de titãs puros, e eles estão sendo controlados de alguma forma nessa batalha. Assim, os titãs lutavam entre si, e as famílias reais estavam sempre tomando titãs umas nas outras. No meio dessas batalhas, quem intervia e trazia a paz era o Titã Fundador. E o tempo foi passando, até que Carl Fritz II decidiu intervir. E a gente vai ver isso na próxima página. Na próxima página, a gente vê a intervenção de Carl Fritz. Ele usou o poder do Titã Fundador pra se comunicar com todo o povo eudiano. E disse que aquelas batalhas e matanças sem sentido iriam acabar. Ele ia mudar completamente aquela era. Ele ia mudar tudo. E a intenção dele era criar um mundo fora do continente, dentro de uma ilha paradisíaca, onde ele construiria muralhas, colocaria pessoas lá dentro, apagaria as suas memórias e tornaria elas inocentes de todo o mundo, cercadas de titãs puros pra que elas não pudessem sair e que o grande poder dos titãs fosse liberto do mundo. Assim, o povo de dentro das muralhas poderia entrar em extinção lentamente. E durante esse período, eles viveriam em completa paz. E na próxima página, a gente já pode ver como esse plano aconteceu. Aqui nessa outra página, nós vemos uma ilustração dos titãs indo pela água, mostrando que já há muito tempo, a obra apresentou titãs nadadores pra nós. Eles têm a capacidade de nadar. Os titãs não precisam de alimentação, não precisam de oxigênio, não precisam de praticamente nada. Eles são quase imortais, a não ser pela sua fraqueza na nuca. E se eles estão voltando pro continente, provavelmente eles estavam na ilha. Ou eles foram em parades eliminar a população que tinha lá, ou quem sabe, auxiliar de alguma forma na construção das muralhas. Isso ainda tudo é um mistério. E foi essa forma, lembrando que eu estou mostrando a forma com que Marley contou a história, e não como de fato ela é. De modo que esses titãs fizeram parte da construção da Ilha Parades. Na próxima página, a gente já vê a construção das muralhas feitas com os titãs colossais. Só que na ilustração de Marley, os titãs colossais são totalmente diferentes. Eles têm cabelos longos, barba, são todos iguais e estão vestindo roupa. Apesar dos seus pés descalços, eles também estão de braços dados. E como nós já sabemos, é apenas uma ilustração. Mas se você comparar o tamanho das pessoas com o tamanho das muralhas, essas muralhas são bem menores que as muralhas da Ilha Parades. Nessa ilustração, essas imagens, na melhor das hipóteses, têm 20 metros de altura. Mas mesmo assim, é a ilustração que Marley fez para contar como as muralhas foram construídas. Os titãs colossais se alinharam e usando o endurecimento de titã, se cobriram com as muralhas. Dentro da futura muralha, já tem algumas cabanas. Tem pessoas plantando e colhendo e começando a viver as suas vidas ali dentro, na nova, segura e pacífica Ilha Parades. E tudo isso foi criado graças ao poder do titã fundador e esse é o modo com que Marley conta a história. E é por isso também que eles chamam o povo eldiano de demônios, principalmente aqueles que estão dentro das muralhas. E eu vou deixar aqui também nas telas finais um vídeo mostrando o quão forte é o titã fundador. Confere lá. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. e até a próxima. Tchau.